Prêmio Marechal Rondon 2018 Mais autoridades presentes conosco Prêmio Marechal Rondon 2018 Prêmio Marechal Rondon 2018 Prêmio Marechal Rondon 2018 Em Brasília, eu estou muito animado pelo que eu vou fazer. Eu me sinto preparado para isso e a minha idade, né, depois de 60, eu até tenho comentado, eu tenho muita pressa. O meu trabalho, a minha performance é diferente de quem tem 30, porque eu tenho pressa em resolver. Eu preciso que as ações aconteçam com rapidez. Quem tem 30 pode demorar um pouco mais, né, pode até cometer alguns equívocos aí e consertar para frente. Mas eu não tenho mais esse tempo, não. A gente tem que ter pressa na solução dos problemas e eu vou colocar todo o conhecimento adquirido ao longo da vida em benefício do nosso país e da nossa região oeste. Com certeza, a comunidade vai ver muito esse cabinado por aqui e vou procurar ajudar a comunidade que me deu a oportunidade, né, sem a votação daqui eu não seria deputado e eu saberei corresponder com a força do meu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Prêmio Marechal Rondon 2018 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 Prêmio Marechal Rondon 2018